Repórter do Mato Fungano no cangote da notícia, olha aqui pra você ver, a gente tá numa calçada aqui mais conhecida como a calçada ecológica e o dono já tá com raiva viu, porque a prefeitura não veio capinar aqui pra ele ainda o que que a prefeitura tá esperando pra vir capinar uma calçada aqui ó por que que a prefeitura não vem capinar? Porque ele não vai cimentar essa calçada como a prefeitura capina todo ano, o Paulinho Xavi pede pros homens virem capinar aqui todo ano já passou da hora de você vir mandar capinar aqui viu, Paulinho Xavi porque como o proprietário não vai fazer a calçada mesmo, ele deixou o mato crescer pra você capinar então passou da hora da prefeitura vir capinar essa calçada aqui viu ó Paulinho Xavi, pede pros homens aí ó, da prefeitura em vez de ficar cuidando dos passeios públicos das praças, vir capinar o terreno do homem aqui que ele tá bravo viu o homem já tá bravo porque a prefeitura tá demorando capinar a calçada dele aqui ó GAUCHO VOCÊ TÃO LINDO GAUCHO 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 Oxa, manda esse Kritorio embora você não tá vendo isso? manda esse Kritorio compradendo embora, Gauri tá vendo isso? ÉEE GAUCHO GAUCHO Você tá vendo isso, Gaúcho? Manda os competentes embora, Gaúcho. Quer falar, compaio velho? Vem agora. Quer falar, compaio velho? Vem agora. Gaúcho, deixa mais compaio igual o outro. Você não tá vendo isso? Deixa mais compaio igual o outro. Quer falar, compaio velho? Vem agora. Pronto. 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 Pronto.